Bom dia, gente! Bom dia, família linda, maravilhosa! Fiquem até o fim desse vídeo, que hoje eu vou dar uma super dica sobre a Zamiucuca e como cuidar dela. E eu falo por experiência própria, eu vou contar o que aconteceu comigo na minha casa. Eu não acreditava, mas eu vi, então por isso eu posso falar. Vamos lá, vou fazer um vídeo bem curtinho pra vocês deixar o like já e compartilhar, gente, pra ajudar que esse canal cresça e para me ajudar, tá bom? Então vamos lá! Antes de eu falar pra vocês da minha grande experiência com a Zamiucuca, eu quero mostrar pra vocês, falar e mostrar. Essa Zamiucuca tá aqui desde sexta-feira. Pra quem já está no canal, sabe que eu tinha ela, as duas, lá no escritório. Gente, essa planta, é claro que vocês não vão fazer isso, mas tem aí uns três meses sem molhar. Veja como ela é resistente. E o que que acontece? Foi a única que não morreu de todas as minhas plantas lá. Veja isso, gente. Olha, já era pra eu ter molhado ela. Olha, tá saindo até poeira. Já era pra eu ter molhado ela. Mas como eu queria fazer esse vídeo e mostrar pra vocês, então eu aguentei até hoje que é já quarta-feira. Olha, tá vendo? Que seca. Dá uma olhada. As duas tá ao mesmo tempo sem molhar e ó... Ai, meu Deus. Bom, gente, aqui é ao vivo. Ao vivo não, mas aqui é a vida como ela é, então eu nem vou. Quase que eu perco esse vaso. Olha que dó. Essa aqui quebrou. Quebrou duas, gente. Oh, meu Deus. Quebrou essa e quebrou essa. Que pena. Mas fazer o quê, né? Bom, vamos lá. Bom, visto isso, eu vou falar uma coisa pra vocês. Agora eu vou virar pra mim. Bom, gente. A Zamilcuca, ela é considerada a planta da fortuna. Diz que é muito bom ter ela em casa pra prosperidade, tá? Nessa parte, como que eu vou falar se funciona ou não funciona, não dá pra saber. Mas é assim que ela é... Uma das características dela, dos poderes dela, é esse. Vocês podem pesquisar aí nesses canais que só fala sobre esse tipo de assunto. Mas tem uma coisa que... Isso eu sei. Ela tem o poder de transmutar, de mudar a energia negativa em energia positiva. É uma planta ótima pra você ter no teu banheiro e no seu quarto. E agora eu vou dar um... Vou falar o que aconteceu comigo. Experiência própria. Meu irmão teve um problema muito sério. Se envolveu em um acidente, tá? E ele, infelizmente, foi detido, ficou preso uns dias. É até ruim falar isso, mas aconteceu, né? Ele nem foi culpado, foi provado e foi tirado, mas enfim, isso aconteceu. Três dias e tinha um quarto dele na minha casa. E eu coloquei umas a mil cuca no quarto dele, uma no meu quarto, uma no banheiro e uma no quintal. Eu tenho várias. Gente, é incrível. Incrível. Eu já tinha escutado falar isso no YouTube mesmo, mas eu nunca acreditei, mas jamais. Uns três dias depois que ele tava lá, eu fui limpar o quarto dele. Gente, é incrível. Em cada ponta, em cada ponta dessas folhinhas, não desse do outro vaso, tinha água. Tinha água, gente, tinha água. Como se tivesse chovido, tinha muita água nas folhinhas. E eu já ouvi dizer que ela puxa a dor, a energia ruim da pessoa. E meu irmão tava atravessando uma fase dessa. Eu chamei meu marido, que pra quem tá no canal sabe que a gente chama ele de mozinho. Eu chamei ele e falei, mozinho, venha ver uma coisa. E mozinho veio. E ele pôde conferir. Eu até olhei pra fora se não tinha chovido, se não tinha vindo água pelas frestinhas do vitro, alguma coisa. Não, não tinha chovido. Aí eu me atentei. Eu fui no banheiro, tinha umas quatro, uns quatro galhos com água também, mas em pouquinhas folhas. Fui no meu quarto, tinha em duas, em dois galhinhos. Aí fui lá fora. Na planta que tava lá fora, não tinha água nenhuma. Bom, a que eu tenho aqui, dentro, que agora é essa que eu coloquei aqui fora, porque ela não tava indo bem lá. Nunca deu água. Então, não adianta falar assim, ah, isso vem da planta. Não, gente, não vem. Porque depois que passou isso daí, nunca mais aconteceu. Já aconteceu coisas muito tristes? Já. Mas talvez não tanto quanto um acidente, meu irmão envolvido e preso, gente. Um trabalhador, um pai de família que, aliás, vinha vindo do serviço. E foi subir o morro, tinha um buraco, uma moça de bis desviou do buraco e deu de frente no carro dele. E ele parou, chamou o carro, tudo, e chamou a ambulância, tudo certinho. Vem ambulância, vem polícia, mas sempre o carro tá errado, né? Até provar o contrário. Mas aí provou, tal, e pronto. E é isso, gente. Então, eu sei o que eu tô falando, sabe? Essa planta é maravilhosa. Você precisa ter ela em casa. Às vezes eu penso que eu aguento os trancos que vêm pra mim por causa dessas coisas. Porque não parece, gente, mas tudo que Deus deixou tem um sentido. Eu acredito muito, mas muito mesmo no poder das ervas, no poder das plantas. Eu acredito, porque da onde a pessoa ia tirar essas coisas? Eu acredito. Então, você deve ter umas amilcucas em casa. Outra hora eu vou falar do manjericão. A zamiocuca muda a energia de negativa pra positiva, tá? Outra hora eu vou falar do manjericão. Eu vou falar de várias coisas aqui, tá? O vídeo ficou grande, pelo que eu queria. Mas é isso, gente. Muita gratidão, muita paz a todos. Não esqueça do like e de compartilhar esse vídeo pra ajudar aqui no crescimento do canal, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.